Olá, este é um saxofone tenor Paul Maria Custom Class, modelo System 76, segunda edição. É um instrumento fabricado em Taiwan, com acabamento muito bonito, mecanismo moderno, preciso, muito anatômico, e que tem uma excelente projeção, um timbre muito interessante, moderno, equilibrado e muito bem afinado. Ele veio aqui para o ateliê para fazer alguns ajustes, pois quando você adquire um instrumento usado ou seminovo como este, é oportuno que você leve a um técnico da sua confiança para verificar se há algum vazamento ou se necessário algum ajuste, que foi o caso. Esses instrumentos, como todos os instrumentos, ao serem anunciados ou colocados em lojas, eles passam pelas mãos de muitas pessoas, e isso ocasionalmente pode sim trazer algum vazamento, algum probleminha que o seu técnico vai resolver perfeitamente. Vamos ver como está sobando esse instrumento. Vamos ver como está sobando esse instrumento. Obrigado, curte aí e assine o meu canal.